Tipos de gemidos, ai que vocês gostam disso, né? E olha, existem vários tipos de gemidos, você já sabe disso, né? E a comunicação durante o sexo é feita de diferentes formas. Pode ser através de olhares provocadores, do toque certo, de uma respiração ofegante, de palavras excitantes ou por gemidos bombásticos. E olha, já te adianto que não é porque a mulher tá gritando muito também que o ato sexual é muito prazeroso. Inclusive, diversas mulheres gemem alto, faz aquele escândalo todo pra apimentar a relação e dar mais prazer pra você, homem, mexer com a sua cabecinha, te deixar mais excitado, né? Demonstrando ou às vezes fingindo de que ela tá sentindo muito prazer. O primeiro tipo de gemido da mulherada é aquela espalhafatosa. É aquela vizinha que todo mundo do prédio sabe quando ela tá transando. Esse tipo de gemido é bem comum, mas ele pode incomodar. Afinal, né? Esse tipo de gemido é aquela mulher que ela adora transar e mostra isso pra todo mundo. E pra você estar com essa mulher, você tem que ser bastante confiante e se concentrar muito enquanto ela solta os seus gemidos aos quatro cantos do mundo que o prédio todo escuta e até interfona reclamando. Tem o outro que é a mulher palhaça. A gente não sabe se ela tá tendo uma risada ou se ela tá tendo um orgasmo. É exatamente isso que você pensa quando tu tá ali com uma mulher com esse tipo de gemido, né? E tudo bem, meu amigo, tudo bem. Afinal, a linha entre o tesão e as cócegas é bem tênue, né? Então, pelo menos, esse é um dos tipos de orgasmos que dá pra vocês se divertirem com isso depois e dar boas risadas. O outro tipo é aquela mulher que é a beata, né? Que ela fala assim, ai, isso continua, eu tô quase lá, isso, ai, meu Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor! Ela chama todos os deuses. Esse é um dos tipos de gemidos mais engraçados. E vamos combinar que deve ser, no mínimo, curioso pra vocês, homens, escutar isso. A verdade é que, na hora do orgasmo, gente, é difícil se controlar e por isso é comum que esses gemidos acabam vindo à tona. Mas a possibilidade dá umas boas risadas. O negócio é não perder o controle, né? E ali acabar rindo, até mesmo dando aquela broxada de tão engraçada que fica a relação sexual. Tem outro tipo que é aquele gemido da gatinha, né? Aquela tão manhosinha, tão delicadinha, que na hora do sexo ela fica até com aquela loizinha de criança. E se você é um homem dominador e gosta dessa vulnerabilidade, esse gemido eu tenho certeza que vai te instigar. E é claro, eu não poderia deixar de falar da mulher muda. Aquela que não geme, não fala, não fode, não faz nenhum tipo de expressão na hora H. E muitas das vezes pode ser também porque tu não tá dando prazer pra ela. Às vezes não tá estimulando essa mulher do jeito certo pra ela gemer bem gostoso e ficar bem safada pra você. Mas, vou te ajudar nessa. No link da descrição desse vídeo eu te revelo um truque lésbico que vai fazer qualquer mulher gemer bem gostoso, ficar completamente encharcada e gozar mais de uma vez seguida pra você. independente do tamanho do seu pênis e até mesmo se você tem pouco ou muita experiência na hora H. Clica no link da descrição desse vídeo ou no link dos comentários e assiste essa aula enquanto ela ainda está no ar. E aí Obrigado.